Venho lá de Sananduva Minha terra do progresso Com este violão nos braços Por fazer sucesso Quero palmas na chegada Quando eu cantar meus versos Venho em busca de amizade Me levar para minha cidade Tudo isto de regresso Não pense que Sananduva Fica lá no fim do mundo É cantos em cima da serra E eu respondo no segundo Eu sou um sananduvenso Tenho orgulho profundo Minha cidade é um jardim É vizinha de Erechim E pertinho que passa o fundo Este meu pago serrano Eu digo com fé e amor Tenho um povo hospitaleiro Tenho muito trabalhador Eu sou filho desta terra Me orgulho e sem trovador Represento esta querência Com amor e imponência Em todos os lugares que eu sou Quero que cantem comigo As belezas do meu pago É nesta terra querida Tem horas bem de um vago Tenho aqui minha companheira Meda, carinho e afago E um povo simples e sem luxo Que convida a todos os gaúchos Pra tomar o pátio amargo Tchau